Me fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou a desabocada e capacitada E tacar forte nas mãos E andar sofrer por amor Mas não sofro mais agora O tu é tu, me pisar no topo do pai Pisar no topo do pai No topo do pai Me põe, me despedir na minha cama Jogue a sua ventana na direção, piranha Sabe que é isso, tu é o cara que é a prova E no outro dia liga e fala que me ama Me põe, me despedir na minha cama Jogue a sua ventana na direção, piranha Sabe que é isso, tu é o cara que é a prova E no outro dia liga e fala que me ama Me põe, me despedir na minha cama Jogue a sua ventana na direção, piranha Sabe que é isso, tu é o cara que é a prova E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó Que já era cheio Eu sei Que dá um pouco do pai Que dá um pouco do pai Do pai Não me pode te sentir de nada calma Joga a sala, brilha na minha direção, piranha Só tem que ir assim, do outro lado até o outro lado E no outro dia liga e fala que me ama Não me pode te sentir de nada calma Joga a sala, brilha na minha direção, piranha Só tem que ir assim, do outro lado até o outro lado E no outro dia liga e fala que me ama Não me pode te sentir de nada calma Joga a sala, brilha na minha direção, piranha Sabe que é...